Fala, Nação Tricolor! Fala, Tricolindas e Tricolindas! Fala, torcedor e torcedora! Diz que peixe morre pela boca, né? Nada melhor do que o tempo. O tempo é o senhor da razão. Torcedor do Vasco da Gama, torcedor do Vascaína, em um podcast lá com o Rezinha, com o TF, ele disse lá atrás que o Bahia seria clube satélite do Grupo City. A gente já ouviu muito isso no início, né? A dor de cotovelo da galera aí do eixo, principalmente, eles viviam dizendo que o Bahia seria clube satélite do Grupo City. O tempo mostrou que tudo era mentira, inclusive eu falei várias vezes aqui que não seria dessa forma. Alguns torcedores do Bahia até discutiram, dizendo que seria assim. Nada melhor do que o tempo. A gente vai dar risada agora porque, simplesmente, o torcedor do Vasco, na resenha com o TF, TF não teve nada a ver, ele e o torcedor do Vasco que disse, falou meio mundo de coisas, que o Bahia era a pior SAF, Bahia com o Grupo City era a pior SAF de todas, que o Bahia seria clube satélite, que o Bahia, no máximo, ficaria ali disputando pra ficar no campeonato brasileiro ali, não disputaria nada de grande. E o tempo está mostrando que as coisas estão mudando. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Não dê risada agora não, calma. Daqui a pouco você vai deixar seu depoimento. E eu vou também trazer aqui, aproveitar pra vocês, trazer alguns números aqui. Ah, e outra coisa que eu vou colocar nesse vídeo. John Texton, ele que vem sofrendo uma pressão muito grande devido à CPI da manipulação, ele está sugerindo a se comprometer e obter licenciamento gratuito para a tecnologia do VAR aqui no Brasil. E aí eu pergunto, CBF, por que não colocar? Acabaria de vez com o problema do impedimento aqui no Brasil, tá bom? A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui desse lado aqui. Deixa o like no vídeo, ó. Pra que o YouTube entenda que esse conteúdo de qualidade distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Tricolinda, quero começar esse vídeo trazendo pra vocês alguns aproveitamentos do nosso Bahia nessa temporada de 2024. Olha só, o número dos softscores, maiores aproveitamentos em casa, time da Série A por todas as competições na temporada de 2024. Flamengo em primeiro lugar com 88,9% de aproveitamento, Bahia em segundo lugar com 86,3% de aproveitamento, depois vem o Grêmio, Atlético Paranaense e Palmeiras. Está aqui, maiores aproveitamentos em casa na temporada de 2024. E também eu quero trazer um outro, um outro dado aqui pra vocês, também que eu achei bem relevante, tá? Opa, quase que eu saí, também achei bem relevante. E vou trazer também aqui, e eu acho que contextualiza com o assunto que a gente vai abordar. Mais gols marcados por jogo. Time da Série A por todas as competições de 2024. O Atlético de Goiás em primeiro com a média de 2,1 gols por jogo. O Bahia em segundo com a média de 1,88. 88, hein? Sem número aí, chama alguma coisa. Terceiro, Atlético Mineiro, 1,85. O Atlético Paranaense, 4. Fortaleza em quinto. Está aí o Bahia liderando também, lá no topo, de outros bons números, que é gols marcados por jogo, tá bom? Bom, agora deixa eu trazer pra vocês aqui, ó, John Texto. Bora falar de John Texto aqui rapidamente. Porque ele que vem sendo bombardeado na CPI, nessa CPI de manipulação. Olha só, a informação que está lá nos postos de TV. John Texto diz o seguinte. Me comprometo em obter e conceder o licenciamento gratuito de tecnologia de VAR automatizado às autoridades competentes do futebol brasileiro. Também me comprometo a intermediar o processo de instalação de até 11 câmeras com essa tecnologia em todos os estádios de futebol que recebam jogo de Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. John Texto, presidente do Botafogo. Simplesmente, o que John Texto está sugerindo aqui é algo que eu já falei algumas vezes e eu não sei por que até hoje a CBF não coloca. Vai dizer que é porque não tem dinheiro. Simplesmente, o que John Texto quer fazer, gente, é trazer isso aqui, ó. Essa tecnologia aqui. VAR automatizado. O que é isso aqui, VAR automatizado? Não vai precisar os árbitros ficarem traçando aquelas linhas malucas, ridículas do jogador. Traça até o ombro do jogador, onde eles acham que é o ombro. Depois traça até onde eles acham que termina ou começa a parte do outro atleta. Isso aqui vai ser feito por inteligência artificial, tá? Já tem já todo um sistema programado para isso. Isso é utilizado nas grandes competições da Europa. E aqui, ó. Ele é totalmente automatizado, tá? É praticamente assim, a chance de erro é quase que 0%. Então tá aí, John Texto se comprometendo a trazer essa tecnologia para o Brasil. E agora eu quero saber por que a CBF não vai aceitar. O pedido foi feito. Ele já se ofereceu. Eu quero agora ver qual vai ser o posicionamento da CBF com relação a isso, tá? Agora deixa eu trazer para vocês aqui. Agora sim, bora rir. Agora é hora da gente rir. Qual a melhor SAF do Brasil? Simplesmente, lá na resenha com o TF. TF não teve nada a ver, diga-se de passagem, tá? Mas os torcedores do Vasco da Gama. Olha só o que eles falaram. Não vou falar mais nada, não. Apenas escutem. Ora. Mas é muito difícil falar, cara, porque... Não, tem o Cruzeiro, Bahia, Vasco e Botafogo. Ah, não. Mas Vasco e Bahia é difícil, né? Ainda muito cedo ainda. Não jogou nada ainda. Mas qual... Pegando... Ah, o Vasco foi o que mais gastou dinheiro nessa temporada. Ano passado o Cruzeiro foi disparado com o campeão da Série B. Então... E o Botafogo fez um campeonato digno de um clube que está se reestruturando. É difícil. Se você botar os três no balar, eu botaria os três empatados. Porque o Vasco gastou agora quase 100 milhões de reais. O Botafogo fez um campeonato quase de pré-libertadores. E o Cruzeiro foi disparado. Disparado ali o campeão brasileiro da Série B. E o Bahia City, vocês encaram como? Eu acho, graças a Deus, que o City não vem para o Vasco. Por quê? Para mim virou o clube satélite. Para mim daqui a pouco vai virar Thales Magno, vai voltar. Para mim vai voltar esse moleque Vasco que vendeu aquele outro lá que foi para Arthur Salles. Para mim, desculpa quem é a torcida do Bahia, mas para mim virou o clube satélite. A torcida do Bahia fica pé da vida quando fala isso. Pé da vida. Mas, aparentemente... É, porque dizem que na hierarquia do Grupo City, o Bahia vai ficar só abaixo do Manchester City. Pelo menos o que é falado ali pela direção. Deve ter falado a mesma coisa para o Girona. Falaram para o Bolívar a mesma coisa. Entenda de liés. Todo mundo é o segundo. Então vocês acham que o Bahia... O Bahia é pior, sabe? Eu acho que o do Cruzeiro só deu certo na Série B. Isso que eu ia falar. Eu acho que o do Cruzeiro é pior, na minha visão. Eu acho que o do Cruzeiro... Como futuro, eu concordo. Eu acho que o do Bahia vai sempre brigar ali para uma Libertadores, mas não acho que vai chegar junto para brigar com o Palmeiras, Corinthians, Vasco, Flamengo. É isso, eu acho que o Bahia não vai ser um... Ele colocou o Vasco, não vai brigar com o Vasco. Eu acho que vai ser sempre um time sólido, seguro, mas não vejo o Bahia, por exemplo, brigando para uma Libertadores, ser campeão, brigando para ser campeão brasileiro. Vocês acham que não tem chance de virar um City brasileiro? Não. O Sheikis colocando ali... Bolso furado, colocando grana em cima. Se não, o Girona ia estar lá brigando com o Real e com o Barcelona. Acho muito mais fácil. Bom, e o Girona está onde agora? Champions? Vasco está onde? Bahia está onde? Bora lá, bora ouvir mais um pouquinho. Tá fogo. Pelo tipo de perfil. É. Pelos investimentos. Corta para o fim do ano, o Bahia é campeão brasileiro. Esse vídeo vira visão. Tá aí, gente. Tá aí, galera, para vocês. Ah, meu Deus do céu, nada melhor do que o tempo, né? Nada melhor do que o tempo para poder responder algumas coisas. Bahia não conseguiu nada, não é campeão de nada. Mas eu não estou nem aqui me apegando a títulos ou nada dessa magnitude. Eu estou aqui falando sobre processos, sobre projetos, sobre expertise, sobre organização. Girona, eles deram risada do Girona. Girona está na Champions. E por muitas vezes liderou até o campeonato brasileiro, o campeonato espanhol. Vasco da Gama, onde é que está hoje? A 777 simplesmente recebeu uma ordem judicial e foi despejada do Vasco. A 777 colocou todos os clubes do portfólio à venda. A 777 foi impedida de entrar na Inglaterra. Os ingleses não deixaram eles entrarem lá. A 777 hoje saiu do Vasco e o Vasco da Gama Associação tomou a 777. Grupo City continua firme e forte aqui no Bahia. O Grupo City já pagou praticamente todas as dívidas do Bahia. O Grupo City vem cumprindo honrosamente com todos os seus compromissos. O Grupo City vai investir no Bahia gradativamente, como eles se prometeram, que era um trabalho a médio e longo prazo, sempre deixaram isso muito bem claro. E hoje eu tenho certeza absoluta que o torcedor do Vasco da Gama, quando ele assiste esse vídeo, ou quando ele ouve, ou quando ele lembra disso aí, eu tenho certeza que ele fala assim, que pena que o Grupo City não veio para o Vasco da Gama. Que pena. Só que, no lugar de chorar, aqui em Salvador tem um campo grande. Vai lá no pé do caboclo, porque agora já era. Tamo junto, Natão. Até a próxima. Você é Bahia? Tá no lugar certo. Fui.